Eu me ensino o meu joelhinho, né? Bebe aqui, né? Tá bem, é que eu não sei. Tá bem com você, tá muito bom, né? Mano, passo, passo... Tem a outra só agora. Ai gente, a Sá, ela olhando pra mim não olha pra mim, não. A tia é feia, olha pra mamãe, 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 olha pra mamãe... Eu acho que essa dói mais, né? A segunda ela é passada. A segunda até para segurar já mexe mais. Pode dar febre, né?